Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, como a gente sabe, o espetacular Homem-Aranha 3 nunca aconteceu e o Andrew Garfield foi demitido do papel, dando espaço para o Tom Holland. Nesse vídeo você vai descobrir por que o filme foi cancelado, por que o Andrew Garfield foi demitido e também qual seria a sua possível história. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Bom, primeiro a gente tem que comentar que mesmo você gostando dos filmes do Aranha e do Andrew, que é o meu caso, como eu contei aqui nesse vídeo, eles acabaram deixando a desejar na bilheteria. Todos os dois, principalmente o segundo, acabaram decepcionando, não fizeram tanto dinheiro assim para um filme do Homem-Aranha, fizeram menos dinheiro que todos os filmes lá do Tobey Maguire e isso acabou deixando uma pulga atrás da orelha lá da Sony. Outro fator muito importante para esse filme nunca acontecer foi o segundo filme, Espetacular Homem-Aranha 2, que fez menos dinheiro do primeiro filme e foi muito criticado, tanto pela crítica, quanto pelo público, quanto pelos fãs do Homem-Aranha, mas mesmo com isso tudo, um Espetacular Homem-Aranha 3 estava nos planos e realmente iria acontecer. Vale a pena ressaltar que nem o próprio Andrew Gafford gostou de Espetacular Homem-Aranha 2. Durante a Press 2, ele falava mal do filme, que ele é um dos melhores, que não gostou das decisões da Sony para esse filme, que eles gravaram muita coisa, mas muita coisa foi cortada, que eles mexeram muito no roteiro e tal, mas mesmo assim, com isso tudo, uma sequência realmente ia acontecer e teria o próprio Andrew Gafford como Peter Parker. Realmente, o filme ia rolar. Ia porque a Sony chegou até mesmo a fazer um evento aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, contando com a presença do próprio Andrew Gafford para anunciar o terceiro filme. Planejou todo o evento, reuniu investidores, acionistas, produtores, trouxe o Andrew para o Brasil, porém, uma hora antes do evento começar, Andrew Gafford liga para a Sony e diz que não vai mais para o evento porque estava se sentindo meio mal, cansado, doente, e segundo alguns boatos, ele estava mesmo era de ressaca. E a Sony não gostou nem um pouco dessa postura, reclamou bastante, e somando isso com o fato de anteriormente o próprio ator principal falar mal do segundo filme, ao invés de promovê-lo, Andrew Gafford acabou sendo demitido, e sem Peter Parker, sem Homem-Aranha, não tem como fazer um filme espetacular Homem-Aranha 3, né? Isso tudo ficou ainda mais claro no mega vazamento de meios da Sony em 2014, onde realmente os acionistas da Sony, os produtores, os manda-chuvas da Sony, estavam com o ódio do Andrew Gafford, e por isso ele acabou sendo demitido. Porém, a história não para por aí, porque enquanto tudo isso rolava, nos bastidores estava ali Kevin Feige, o presidente, o manda-chuva da Marvel, falando para a Sony esquecer o Andrew Gafford, se aproveitando dessa confusão toda, esquecer ele, mandar ele para a rua, e rebutar todo o universo do Homem-Aranha, jogando ele agora no MCU. O plano do Kevin Feige realmente foi genial. Ele levantou de um esquema, um plano, como eu disse, um retiro de dois dias para seduzir, para fazer a mente dos produtores da Sony, dizendo que o espetacular Homem-Aranha 3 não valia a pena, que seria um desperdício, uma perda de tempo, em que seria muito melhor rebutar todo o Homem-Aranha, todo o universo do Homem-Aranha, agora com um novo ator, um ator mais jovem, e colocando ele lá no MCU. De início, a produtora da Sony, M. Pascal, não gostou da ideia, achou até mesmo um desrespeito, tacou o sanduíche na cara dele, porém, depois de um tempo, ela começou a pensar melhor, e aceitou a proposta. Após tudo isso, a gente já sabe o resto, né? Angel Garfield, após um comportamento não tão legal assim, e também grande pressão da Marvel, foi demitido, Sony e Marvel firmaram um acordo, escalaram o Homem-Aranha, que agora seria interpretado pelo Tom Holland, e deu início a uma nova trilogia, com um novo ator, e se passando agora no MCU. Pô, o Angel comentou depois, em entrevistas, que ele realmente ficou chateado, triste com tudo isso, porque ele realmente é fã do Homem-Aranha, e queria fazer o terceiro filme, porém, infelizmente, acabou não acontecendo, mas que mesmo assim, gosta bastante, e é um grande fã do Homem-Aranha, e também dos filmes lá do Tom Holland, né? E ao que tudo indica, ele e a Marvel ficaram de boa, ele e a Sony ficaram de boa, e se Deus quiser, ele estará voltando a interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas bom, como nem foi anunciado, o roteiro espetacular Homem-Aranha 3, nem sequer foi escrito diferente de Homem-Aranha 4, lá do Sam Raimi, e com Tobey Maguire, que se vocês quiserem, eu faço um vídeo como esse aqui, só comentar aqui nos comentários, porém, a gente teve algumas pistas sobre o que iria acontecer nesse filme. Primeiro, é que quase 100% confirmado que teria a Mary Jane Watson, interpretada pela atriz Alain Woodley, que chegou a fazer cenas para o segundo filme, porém, tudo foi cortado na negação final, e com certeza, ela estaria no terceiro filme. Assim como o Richard Parker, o pai do Peter Parker, que apareceria em Espetacular Homem-Aranha 2, a cena foi gravada, foi editada, ele revelaria estar vivo todos esses anos, e com certeza, isso seria abordado no terceiro filme. Além disso, quem também estaria de volta era o Capitão Stacy, o pai da Gwen, que morreu no primeiro filme, e estaria de volta aqui no terceiro. Como? Bom, segundo o próprio ator, em algum momento da história, o Peter ia achar algum dispositivo, alguma coisa, que traria as pessoas mortas de volta à vida, e ao invés de trazer de volta a Gwen, o tio Ben, a sua mãe, o Peter, traria de volta à vida o Capitão Stacy, sim, o Capitão Stacy, iria voltar de volta à vida. Pra quê? Bom, fica aí o mistério. Não dá pra ter 100% de certeza o que aconteceria no filme, porque como eu contei, o roteiro nem foi escrito, porém aparentemente seria basicamente o Homem-Aranha versus o Sexteto Sinistro, né? O Sexteto seria o Rino, Duende Verde, Abutre, Lagarça, Doutor Octopus, e talvez até mesmo o Shocker, ou a Gata Negra. Segundo alguns boatos, até mesmo o Venom do Tom Hardy estaria nesse filme dando um gancho para Espetacular Homem-Aranha 4 e pro próprio filme do Venom. Eu confesso que realmente gosto dos filmes do Aranda e o Andrew Garfield, sabe? Eu sei que não são tão bons assim. o segundo principalmente não é tão bom como deveria ser, mas eu gosto, acho legal, acho divertido e claro, queria ver esse terceiro. E você, apoiaria o Espetacular Homem-Aranha 3 com a volta com o retorno do Andrew Garfield? Curtiu o vídeo? Deixa o like com o joinha para ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho e se liga só, semana que vem será uma maratona Homem-Aranha aqui no Good Nerd. Segunda, terça e quarta terá vídeo com tudo 10 cruzidades. Segunda sobre Tobin Nagoya, terça sobre o Randy Garfield e quarta sobre Tom Holland e quinta, sexta, sábado e domingo maratona, vídeo sobre Homem-Aranha 3 sem volta para casa e você não pode perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau!